Eita 8, volume 2, dá-nos capa It's fucking record Dá-nos capa, nos ouvidos Traz as tuas, viei Dá-nos capa, nos ouvidos Traz as tuas, bad bitches Faço a minha, faço a tua Morte a todos, fucking cops É isso, que isso que? Dá-nos, dá-nos, dá-nos capa Homem está de volta a casa Ave Maria cheia de graça Casa caiu, sujou tudo, tá dando graça P, 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 é uma ameaça Mantenha o pacto, meu comparsa Meus jota passos bem fumados Eu to com os jotes, vou a casa Em todos os momentos são de graça Longe, longe vejo a tua farsa Não liga, não me vês com máscara Toma as ações, menos conversa Meu tempo é pouco e tenho pressa Se o assunto é paper, tamo nessa O que dizes e pensas não me interessa É papo reto, põe as cartas na mesa Luto com a fortuna, dou um grão pra riqueza Tirar a mama e a santa por presa A boa comida tem que dar pra mim Nada cai do céu, nada é de graça Se for da besofaria, quero paper Se for da besofaria, eu sou gangster Hoje gangs, mas velhos respeita Trouble, trouble, no meu hood É isso, que isso que? Passo a minha, faz a tua É isso, que isso que? Trás as tuas bad bitches É isso, que isso que? Longe todos, fucking clubs É isso, que isso que? É isso, que isso que? Africanos com atitude É isso, que isso que? Muita quita e saúde É isso, que isso que? No cume, baby, mas não confunde É isso, que isso que? Movimento street, run, run, fire É isso, que isso que? Papo reto, nigga, é isso que se quer Sonho de ser rico, quem quer não quer ser? A família estável, tudo agradável Uma semi-automática para resolver O melhor telhado da cabeça aos pés Para fazer justiça contra a justiça Que prende a justiça para o manos na pisa Quem devia estar na prisa são os fascistas Fala nos racistas Em brasa, brasa, bada, gaio, claro Mas estou nem balo, agora vagalho Vida é dura, não tem pra medir ensaios Levanto mais forte cada vez que caio Sou homem que sou, graças ao padrasto E hoje a solo faço o meu salário Sou aquilo que te magoa e destrói O meu nome é Danos O meu nome é Danos Danos K, nos ouvidos É isso, que isso que? Traz as tuas bad bitches É isso, que isso que? Faço a minha, faço a tua É isso, que isso que? Morte a todos, fucking cops É isso, que isso que? É isso, que isso que? Tchau 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 Tchau